Tá na pressa, calmou Quando vejo tô longe, eles falam oh no London, London As fáceis puxas dizem oh no, oh no As filhas deles fazem um blow, blow, blow Dá pra dizer que tenho dom, dom, dom Tenho dom, 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 dom Levanta e cedo eu acordei o sol Levanta e cedo eu acordei o sol Eu dei bom dia e acorda Era madrugada eu convertei no dó Todo dia cinco eles me depositam Eu sou mais real que a nossa moeda Eu me valorizo, eu não tô em queda Baby me liga, já sei que ela quer dar Sete e meia, ela daqui na quebra E eu nem preciso te falar que a fumaça subiu pra cu Faco de notas na blusa, a fumaça subiu pra cu Fala de dano, é, sem falar de drama Fica aí por quem não quer Vivendo sonho, vivendo sonho Vivendo sonho, vivendo sonho Vivendo sonho Vivendo sonho Vendo sonho Vendo sonho London, London As partes coisas dizem No, no, no As filhas deles fazem um... Vendo sonho Depois me seguindo aqui agora com os caras tudo ali parado Espera, espera, espera O que que foi, Fernanda? Isso aqui é uma carona, é que... Eu vi que você tava com o pé e essa bike tá destruída, né? Pelo visto Não, não, eu não quero carona não, cara Só vai embora pra sua casa, tá? Deixa de ser besta, olha logo o carro Vem embora Vendo sonho Eu não acredito que eu vou fazer isso, mas fazer o que, né? Ai, véi Valeu, hein Espera Espera Olha, toma cuidado nessas coisas que você tá se metendo Porque, pelo visto, eles são perigosos, tá? Então, toma cuidado aí Porque, tipo assim Como eu disse, se precisar de alguma coisa Você pode confiar em mim, tá? Que eu tô aqui Pode deixar Tchau 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 E aí, rapaziada, agora eu tenho que falar com ele, mano Como ele tá ali Tá um mó tempão ali olhando pra um nato, tô ficando preocupado, mano Pra falar com ele, cria Né, mas você tem que ir lá, você vai não conseguir conversar com ele direito Ah Verdade, mano Sei não, acho que nem eu vou conseguir falar com ele, ele tá nervosão, só o ódio Mano Mano, ele fica mais de papo contigo do que com a gente aqui, tá ligado? Acho que ele vai ouvir só tu, mano Ah, mano Ah, mano, vocês também são uns inúteis, é pra nada, vou ter que ir lá sozinho Mano, moleque, a cabeça é quente, mano Vamo aí, cria Tchau Tchau Me diz aí Correiro Me diz aí Cê errou, cria Cê fez o bagulho sem pensar É o que eu tô falando agora Cê fez o bagulho sem pensar Nós não ia ter que pagar, né? Que nós teve que ir Dar um jeito Tá bom Mas, ó Sabe a minha opinião? Que é o conselho? Hum Mano, faz o que cê sabe fazer de melhor, rapaziada Chama ele pro racha na frente da escola Pá, faz ele pra essa vergonha Mostra pra ele quem é que manda, tá ligado? Música 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 I come and go like I ride, ride, ride They don't want the two be going on, on, on I'm coming back with the money in the bag The rubies in my lap, yeah, I'm running for the cash I come and go like I ride, ride, ride Put it in the work like I'm way behind Still trapping on the Lolo Lurking in the mold like I'm running from the Popo Remember when we did it for life, was noticing All these frames got me trimming a knife Always on some new thing like riding a bike It's two things in one setting But I don't feel like selling for the time being When I was young I used to dream about the palm trees After the summer achievements I got a long sleep Supposedly, think about it In reality you're running out of options Starting to see the coffin with... É, mano, anotando isso aqui, deixando isso aqui salvo É, porque assim, isso não é demais, mano Esse bagulho aqui tem que ficar bem anotado, mano Porque senão não tem como... Beleza, mano Mano, deixa eu te falar um papo até aqui, mano Oxi, peraí, peraí O que que foi, mano? Mano, por que que tu sempre é assim comigo, cara? Mano, eu te tratei mó de boa Lá na mecânica Te revelei todos os casos Você não entrou pros negócios dos caras, mano Cara, até comigo, cara Mano, por que que tu não faz amizade, cara? Tu não faz amizade com ninguém Tu é fechado Tu parece, tipo... Mano, tu parece aquelas pessoas Que teve um trauma até demais Que já pensou em se matar Mas não se matou Porque pensou que a vida poderia ser melhor, mano Mas, cara Até comigo, cara Tenta fazer amizade nessa faculdade, cara Mano, eu que te... Eu que eu sou o único aqui Que sou verdadeiro com tu Não sei dos outros Mas eu tô sendo um pouco verdadeiro com tu, cara E tu tá sendo ignorante comigo, mano Cara, eu quero entender por que, tá ligado, mano? Eu sei que as pessoas têm problemas em casa Têm traumas Têm coisas pra resolver, cara Mas, tipo, mano Tu é a primeira pessoa que eu vejo desse jeito, cara Desse hype Tá ligado? Mano, a questão é que Eu não me dou muito bem com confiança, não Entendeu? Tipo, eu não sou muito fácil de... Não é muito fácil de conseguir a minha confiança, não Entendeu? Entendeu, mano Mas, mano Não sei qual o problema que tu tá tendo na tua casa, tá ligado, cara? Mas o bagulho é o seguinte, mano Comigo não é diferente, mano Na minha infância eu passei bullying, mano Não fui nem aqui Fui lá no Brasil ainda, mano Sabe o que é morar numa favela? Sabe o que é morar em São Paulo? Isso é pior do que tu Viver debaixo de sete palmas da terra, tá ligado? Cara, lá foi o verdadeiro, tá ligado, né, mano? Foi o verdadeiro inferno, que eu quero dizer Então, mano Se tu acha que os teus problemas é pouco, mano Quando eu era criança, cara Eu sofri a bullying, cara Os caras cuspeiam no chão Eu engoli um cuspe, cara Porque eu não tinha capacidade de me defender, cara Eu não sabia lutar Eu era um fraco, tá ligado? Então, cara Se tu acha que esses teus problemas podem te afetar, mano Tu nem imagina como que era a minha vida, mano Se eu trazer minha mãe, minha irmã Toda minha família aqui, cara Pra te provar, cara Tu vai se assustar, tá ligado? Então, cara Eu quero entender muito, tá ligado? A situação tua, cara Porque tu é muito fechado, mano Eu não sei o que se passa na tua casa Mas Tu é fechado até demais Então, mano A questão é que Enfim Aconteceram umas coisas comigo aí na minha infância, entendeu? E minha infância não foi fácil, entendeu, mano? Então, tipo Desde então Eu sou desse jeito, tá ligado? Entendeu? Só que, enfim, mano Não é questão de não querer fazer amigo, não É questão de não ter Pra quem confiar, entendeu? Porque eu não Eu não Sei lá, mano Eu não Eu não confio em mais ninguém nesse mundo, não Entendeu? Eu não confio em mais ninguém nesse mundo, não Entendeu? Por isso que eu sou assim, entendeu? Eu venho pra escola Faço o que eu tenho que fazer E meto o meu pé Porque é a melhor coisa que eu faço, entendeu? Entendeu, mano? Mas o negócio é o seguinte, cara Eu quero ser seu amigo Não sei se você tem amigo aqui Mas vamos se indica que tu não tem Eu quero ser seu único amigo, tá ligado? Seu primeiro, segundo, terceiro amigo, tá ligado? Amigo verdadeiro Não é aqueles que aprendem pra escola São aqueles interessados Mas amigo Que tá tudo nos maus Nos piores momentos, tá ligado? Mas só que se tu não tem confiança nos outros Se tu não tem confiança Pra confiar na pessoa, cara Tu nunca vai ter amigo, tá ligado? Um amigo, uma amiga, tanto faz Porque o que constrói uma amizade O que constrói um relacionamento Vamos dizer assim, cara É a base de confiança, mano E pelo menos Isso tu pouco tem, tá ligado? E mais contando sobre essa história de confiança, mano Cara Pra te ver Meu primo Meu primo que Na realidade Ele é o que é o Max O meu nome é verdadeiro É esse que mexe Que fala me abrindo aqui Esse que o quê? Esse que mexe, mano É verdadeiro é esse que mexe, tá ligado? E O que que pega, mano? Meu primo Ele foi assassinado, tá ligado? Assassinato no caso Então, mano Infelizmente Ele deu um carro pra mim, tá ligado, mano? Que era de um bagulho tenebroso dele Pra mim utilizar, tá ligado? Cara Eu tô usando isso Pelo Vamos dizer Pra honrar ele, tá ligado? Por isso que o meu nome é Max E por isso que eu já tô me abrindo com isso aqui Já tô falando meu nome verdadeiro aqui Que eu nem deveria Porque minhas mãos aí Então Minha cabeça, no caso Tá na bandeja de alguns aí Saca? Então, mano Mano, tipo Se você tá tão com problema Por que que você não chama a polícia, cara? Porque, tipo Sei lá, resolver esses problemas seus aí Chama alguém, entendeu? Ou tenta ficar sem sair de casa Porque Você deve tá com algum problema aí Então, tipo Pelo ver se o problema é sério Então tenta ficar dentro de casa, mano Entendeu? Mano Dando conselho Não só vou te dar conselho não Mas tô tentando te dar conselho, mano Não, tá tudo bem, cara Mas deixa eu te falar A polícia não resolve, cara Porque é máfia Máfia italiana Máfia Essas coisas, tá ligado? Eu não vou revelar os nomes aqui Porque se eu revelar os nomes aqui Já era, mano Minha cabeça tá Tá em sete palavras Mas O que tu tem que saber É a máfia que não é desse país Tá ligado? E a polícia não resolve Não adianta que a polícia não peita Tá ligado? E Te esconder, cara Eu não sou de me esconder Tá ligado? Eu não sou de me esconder Eu não tenho um GTR Eclipse Esse GTL pra ficar me escondendo Tá ligado? É a propósito do GTR, mano Tá vendo aquele GTR lá fora? Vocês estão conseguindo ver Aquele preto lá? É, aquele preto mesmo Tá ligado? Mano Aquele preto, tá ligado? Mano É teu meu primo, mano Porque ele passou pra mim De herança, saca? Porque ele confia demais em mim Então Isso que eu quero te dizer, tá ligado? Se uma pessoa confia em você, cara Até demais A ponto de dar o seu próprio carro De Vamos dizer De herança, tá ligado? Dar uma herança Que é valiosa pra você, cara Porque essa pessoa confia, tá ligado? Então, cara A única coisa que eu quero, mano É um voto de confiança tua Pra Pra eu tentar pelo menos ser teu amigo, tá ligado? Pelo menos sentar, mano Não é nem ser amigo Pelo menos sentar, tá ligado? Mostrar que eu tô realmente querendo ser seu amigo, cara É o seguinte Porque eu tô vendo que eu tô um cara fechado, mano Porque eu já era assim Só que Como eu disse Eu criei confiança E comecei a ter amizade, cara E amizade que constrói mais e mais alegria Sim, mano Então, olha É o seguinte A gente pode ver Eu queria estudar, entendeu? Mas, olha Sem querer te cortar aí Mas eu realmente Eu tenho que ir embora Porque eu tenho umas coisas pra resolver Você quer ir lá descer comigo, mano? Demorou Vamos lá Então, vamos lá, então, mano Olha A gente vê o que a gente faz, tá ligado? Porque, enfim Eu sou desse jeito Com coisas que aconteceram Chiclete? É, chiclete é importante Ah, daqui a pouco eu tinha Então, vamos descer lá embaixo Que eu tenho coisa pra resolver O jeito Beleza É, galera A corrida vai ser bem humilente pra ele Eu espero que ele compareça Opa, olha aí lá Estavam falando de você O que você quer dessa vez, mano? Calma, calma, calma Tá muito apressado pro meu gosto Para um cara lá da faculdade Ou melhor Um caladão, né? Mas aqui Eu tô aqui pra te desafiar Pra uma corrida Se você não aceitar Toda faculdade vai saber Que você é um frouxo Um medroso Então, como é? Como vai ser? Me diz aí, garotão Tá com medo? Ou vai encarar o desafio? Você quer correr? A gente corre É fácil Para de ser confiante Você é um carro, não é mesmo? Véi, mano Eu mereço mesmo, viu? Ah, véi Agora o cara me chamou Pra uma corrida Velho Como é que eu vou participar Dessa Opa, pera, pera, pera Eu tive uma ideia, mano Eu tive uma ideia Ah, eu tive uma ideia, mano Não sei se vai dar certo Mas eu tive uma ideia Eu vou fazer o seguinte, mano Eu vou lá pra oficina do meu pai Que eu preciso Eu preciso resolver uma coisa, mano E Cara, se der certo Acho que essa ideia Que eu tive Acho que eu vou conseguir Participar da corrida Porque eu não tenho carro Mas Não, não, não Eu já sei o que eu vou fazer É essa que eu vou fazer, mano Eu vou chegar aqui Deixa eu ver, mano Eu vou Pegar isso aqui Calma aí, cadê o Cadê o celular, mano? Aí, mano Preciso falar uma parada contigo, né? Ah, então, mano Depois a gente se fala Que eu tô meio apressado, tá? Enfim, mano Deixa eu ver aqui Cadê? Cadê isso? Eu preciso Eu preciso fazer o seguinte Eu vou Eu vou pra oficina do meu pai Eu vou dar uma ligada pro Eu devo dar uma ligada pro FP Sei lá Enfim Eu vou Vou acabar com tudo Tudo planejadinho, mano Enfim Eu vou desse jeito mesmo Não tô nem, não Aí, mano Fala aí Depois eu volto aí Deixa eu ir correndo logo Não, não, não Pera aí, cara Não, não, não Pera aí, pera aí Pera aí, pera aí Ô, Biel O que é que foi, mano? Eu já falei que eu tô atrasado O que você quer? Mano, é o seguinte Você sai tarde Chega cedo Não sei o que você arruma, tá ligado? Tipo, na moral, tá ligado? Que você não namora Mas Não é só indo pra escola Sei lá Você tá escondendo alguma coisa, mano Eu não sei o que você faz Mas eu quero fazer também Não tem como levar a vida assim, tá ligado? Tipo, é você fazer alguma coisa, mano Dá pra ver que você tá escondendo lá Vem comigo, mano É, mano É aqui O lugar é esse aqui, mano Mano, você queria saber o que eu faço É pra cá que eu venho Entendeu? Eu queria saber das coisas Eu queria saber como é que funciona Então É pra cá que eu venho, entendeu? Eu vou te mostrar, mano Só que, olha Primeiramente, antes de eu te mostrar, cara Eu não quero que você saia contando pra todo mundo isso aqui não Muito mesmo pro meu tio, mano Você entendeu? Não, de boa, mano Relaxa É Porque agora, tirando eu e mais os outros caras aí Quem sabe disso aí é só eu Você, no caso, agora, né? Entendeu, entendeu? É, eu não vou descer pelo elevador não Porque isso aqui é um elevador Eu vou descer por aqui Pela porta aqui Não, 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 peraí, peraí Antes de entrar eu quero saber o que é isso aqui, mano Que lugar é esse? É Mano, essa aí é a oficina do meu pai, cara Como é que é? É, a oficina... Enfim, eu vou te mostrar Vamos entrando, vai Ah, vamos lá Caraca, mano Que oficina grande Pois é, mano Essa aí é a oficina do meu pai, mano Tá ligado? Entendeu? Bonitona, cara Tipo, nem eu sabia dessa oficina Entendeu? Fomos os caras que me falaram da oficina e tal Eu peguei e agora tamo aí, né, mano É que é o lugar onde eu gosto de vir, entendeu? É um lugar que eu não sinto bem quando eu tô Tem de bonitona Nem eu sabia disso aqui Mas é... É, quem que te contou isso? Então, mano Foi uns caras, tá ligado? Que trabalhava com meu pai Quando ele... Quando ele... Quando ele... Quando ele... Pra estudar nascer, tá ligado? Mas enfim, mano Eu vou te mostrar aí agora a parte Onde, tipo, limpa os carros e tal Tipo, mecânica Esses bagulho tudo, entendeu? Vou te mostrar, chega aí Deixa eu dar uma mostrada Deixa eu dar uma conhecida Mesmo com toda essa grana Ainda sinto fome Me sinto apertado Me engessi da morte Mano, pra quem for falso Eu só digo bye É lá no quarto Desculpa, goodbye Uma casa de madeira De frente pro mar Tipo um clima tropical Na rabadela eu vou surfar Menina, fala de gracinha Estampa de oncinha No biquíni da gatinha Imagina, nós dois numa bem Se quiser pular no truck Andar nas dunas, tudo bem Contando esses wrecks Com o Diniz, ele é de quem? Sem a gangue, tá nada mal Esse boy, tá nada bem Pussy Plexa Bitch, put your legs up Splash, né? A pulse dela é só splash Splash, né? Onde eu tô? Eu nem sei mais onde eu tô Mas se você falar bem Eu digo ok, então here we go Hoje é a noite Todos descem pro quiosque Mas que tem chão do corre Lucas te der ruim Não dá pinote Ela é tonta de morma E eu de sur Esse é meu porte De cancha no pescoço Ela sabe que eu fico forte Bolo de dinheiro Eu já tô tudo na minha sala Essa bitch é força Tá querendo, tira a saia Cansou de luz Vi que a berça tinha um saveiro Clima tropical derretendo Rio de Janeiro Pouco papo É pensar na merda Vindo essa lua na bê Tá dançando até o som mudar Não querem meu flow Não merece essa perula Olha malha minha família Querem um drug Tipo um fã de cá Clima tropical é dois Sem ter Caio Lucas É tipo dois mil e dois Incendem mano pus Quero minha família bem Ver meus irmãos também Fazer dinheiro sem poder Se tornar refém Então calma Vem pagar Fazer dinheiro sem poder 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 Obrigado.